Jona é o cara que hoje sua vida não vai estender Pra você entender minha mente é fonte Na moral cê sabe que rima, Jona já tem de monte Porque eu não rimo desde ontem Falei de Bíblia, é discípulo, Rebe, eu tenho de monte Se você não entendeu, melhor você parar, irmão Porque Jona não entrou em contradição Mas aliás, meu mano, eu mudo esse sistema Não entra em contradição, mas você entrou no problema Direito de resposta do outro lado, caudas na voz Vamos que vamos, família Você fala de uma fita, capa, mano, faço rima de verdade Pois é pra falar de capa, de mim cê não ganha Porque não tem capacidade, a rima é muito boa Eu faço a rima, mano, meu talento aqui ecoa Até porque, meu parça, seu talento eu desmorono Se você for um problema, é hoje mesmo eu soluciono E aí, cê tá vendo que essa é a questão Dos MC daqui, você é os mais fracos que estão E aí, você não entende nada disso Que eu tô batendo em você, mano, isso é compromisso Cê fala muita merda, cê fala até de Bíblia Só que nessa fita, aí você se complica Até porque, meu mano, cê perdeu na improvisada Comparando a minha rima, fica fácil entender Quem tem a conduta sagrada Vocês ouviram? Vamo, vamo, vamo Vamo Uou, 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 uou Ó, 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 ó Ah, você falou de capa, cê vai perder no instante Pois pra falar de capa, dá a capa Eu sou o novo representante E aí? Será que você pega já Destrói Ganhei, eu sou o herói, fazendo o ato heróico Pô, você já tá perdendo na conduta Cê vê que seu talento aqui nem entrou em disputa Falei de disputa, cê já perdeu Casimas muito boa, é claro que cê não comoveu Falei de como ver, meu parça, cê sabe que vai na fé Pois para como ver, meu mano, cê já perdeu da ralé Mano, falei de comoção, cê vai perder Porque minhas ideias, elas são de locomoção Falei de louco, mab ganha, você tá louco Pode parar com essa fita, mano, já perdeu pipoco Direito de resposta, já não do outro lado, fala DJ É esses MC chato que me incomoda Que chega batalhando aqui na roda Você é a capa da revista, eu acho foda Aí rapaziada, esse é o novo escadrão da moda Aí não dá, então aqui cê fica quieto Cê sabe que jornal é dialeto Postura sagrada? Disse o menino A sua postura é tão sagrada quanto a do Valdomiro Então cê fica quieto, olha só Rapaz, por isso que as frases são sensacionais Sabe por que com a mente eu me movo? Sua postura é sagrada Dinheiro, dinheiro do povo Pô, travei, olha só Entendeu, é porque Ah, caraca, cê tirou o dinheiro meu? Ah, caraca, cê tirou o dinheiro meu? O louco, rapaziada Eu não sei se eu entendi, eu não entendi Eu não sei se eu entendi